Música A EMATER desenvolve projetos em parceria com as APAES de diversos municípios no estado. Com a pandemia, as atividades planejadas foram adaptadas, assim como os cuidados com a preservação da saúde dos alunos e funcionários. Vamos ver no depoimento da Marinês Piúco, extensionista rural social da EMATER do município de Muli Terno, sobre como estão sendo realizadas as atividades no município. Confira. Música Olá, eu sou a Marinês de Campos Piúco, extensionista do escritório da EMATER aqui no município de Muli Terno. A EMATER daqui do município desenvolve um projeto em parceria com a APAES de Muli Terno, que tem por objetivo promover a cidadania e a autonomia das pessoas com deficiência, onde os usuários lhes são os principais favorecidos. São eles que realizam as atividades propostas, sendo elas boas práticas na elaboração de algumas receitas, confecção de peças de artesanato com material reciclável, pintura em panos de prato e cuidados pessoais. Sempre com o meu auxílio e o auxílio da educadora da APAES. Mas com a pandemia, as atividades que tínhamos planejado tiveram que ser repensadas e adaptadas, bem como os cuidados com a preservação da saúde, que neste momento tivemos que intensificá-las. E seguindo o protocolo de prevenção ao COVID, realizamos visitas domiciliares às famílias dos usuários da APAES, onde a equipe da APAES fez a entrega de atividades e eu entreguei uma muda de espinheira santa, planta medicinal, que o usuário, juntamente com a sua família, poderia estar plantando e cuidando da mesa. Mesmo com o distanciamento social, foi possível sentir alegria e também se percebe a falta do convívio direto que eles têm com o grupo. Você já conhece o crochê com fio de malha? Uma atividade que vem chamando a atenção de quem gosta de artesanato e trabalhos manuais. Hoje nós vamos aprender a fazer um cachepô para decorar a casa ou dar de presente, utilizando esse material. E se não quiser comprar o fio de malha, você pode reaproveitar o tecido de camisetas ou até de lençóis usados. Veja essa dica que veio da Emater de Almirante Itamandaré do Sul. Hoje vamos fazer com vocês um cachepô usando linha de malha. Eu, Terezinha Fusiger, Emater de Almirante Itamandaré do Sul. Eu, Guilmar Reckler, auxiliar administrativa da Emater de Almirante Itamandaré do Sul. Bom, os materiais necessários. Fio de malha, na cor que quiser. Uma tesoura para cortar o fio quando termina. Uma agulha, estou usando o número 7. Ou tecido de malha velho, que pode ser camisetas ou lençol. Bom, para usar o tecido, nós vamos fazer o corte da malha em fios, transformando ele em fios finos. Vamos para o passo a passo do crochê. Então, a gente pega o fio assim, faz uma volta, introduz a agulha embaixo, puxa o segundo fio e faz um ponto. Está começando o anel. Vamos fazer o primeiro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Procurar sempre trazer a mesma medida de linha, para o ponto ficar igual, né? Aí, a gente encontra, junta as partes, introduz a agulha no primeiro ponto baixo, pega as duas partes, e puxa esse fio que ficou para trás. De novo, coloca a agulha no mesmo lugar que puxou o fio, e puxa um ponto para fora. Junta esse ponto com o que eu deixei, ó. Faz a laçada. Está feito o segundo ponto baixo, o primeiro ponto baixo, aliás, para começar a segunda carreira. A gente puxa bem esse fio para fechar o círculo, e traz junto aqui para já ir sumindo. Dentro do primeiro ponto, tu já faz o segundo. No mesmo lugar. Onde eu fiz seis pontos na primeira carreira, agora nós vamos fazer doze. Ó, dois. 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 Sempre com esse pontinho junto, essa sobra de linha junto, ó. Dois. Aqui, três. Chegamos no fim. Tira a agulha, né? Fica assim. Introduz a agulha no primeiro ponto baixo, né? Na primeira trancinha. Junta esse aqui para cá. Passa por baixo. Ó. De novo, passa a agulha por aqui. No mesmo lugar. Puxa. Junta os dois pontos. Faz o ponto, ó. Uniu. Agora, eu começo. É um ponto, aqui vai ser dois. No lado vai ser dois. E dando sequência à terceira carreira, né? Dois. Aqui um. Aqui dois. Então, chegou no fim. Vamos de novo. Aqui. Puxa. Encosta, né? Mesmo procedimento. Sempre que tu emendar, faz o mesmo procedimento. E assim a gente faz, que fica invisível a emenda. A gente não sabe onde é que é a emenda. Agora, aqui, ó. Feito as três careirinhas. Aqui a gente vai fazer a base pra começar a aumentar o cachepó. Então, nós vamos pegar no meio, ó. No meio da trancinha. Toda borda será no meio. Vemos. Chegamos no fim. Mesmo procedimento. Olha aqui, ó. A gente fez esse ponto pegar no meio. Porque fica esse trabalhinho aqui. Agora, pegando esse aqui. Dá uma puxadinha, né? Deixa eu não aplicar. Passa. Introduz a agulha novamente. Puxa. E começa. Foi dado o começo pra segunda carreira, ó. Aqui já vai subindo o cachepó. Só que agora, a gente pega dentro aqui, ó. As duas partes, ó. Dentro do ponto. Aqui vai bem de boa. Então, chegamos na quinta carreira. Ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pra mim, pra mim, já deu bom, né? Vou encerrar o trabalho. Então, mesmo método. Puxo aqui. Faço esse procedimento de novo. Pego um ponto. Aí, pra dar um acabamento mais bonito. Então, eu pego nesse aqui, ó. Antes, eu peguei pro lado de dentro. Agora, eu vou pegar pelo lado de fora. Porém, eu só puxo, ó. E venho de novo. E no fim do meu enfeite, né? Venho de novo. Puxo o respectivo fio, como eu fiz em cada emenda. Puxo pra cá. Mas, agora, nesse caso, eu vou cortar com a tesoura. Corto uma quantia, né? E puxo pra fechar o ponto, ó. Fecho o ponto. Organizo bem, organizadinho. Olha. Três carreiras, né? Pra ser a base. Aquele pontinho virado, que é pra enfeitar. Aqui, nesse caso, eu fiz com cinco carreiras, né? E o, a parte de enfeite, ó. Como ele fica com um acabamento bem, bem bonito. Não aparece as emendas, olha. Se você quer fazer ele maior, aí você faz mais carreira na base. Se você quiser mais alto, faz mais carreira na altura. Tá pronto o nosso cachipô. Aqui dentro, a gente pode puxar o fio, ó. A gente vai escondendo o fio que sobrou. Vai puxando, ao seu critério, ó. Pra ele não aparecer o fio. Né? Quando ele tá pronto, pra quem quiser, pode pegar, enfeitar, botar uma florzinha aqui, botar um fiozinho de ouro, de prata. Fica a seu critério. Pode fazer o joguinho de três, pra vender, pra dar de presente. Pode usar flores. Faz como que é depois. E é isso aí. Então, com essas medidas, seis pontos, três carreiras, a carreira invertida. E daí, cinco, trabalhada. A invertida de novo, pra dar o acabamento. Olha como é que fica. Então, esse cachipô foi feito com uma camiseta de malha. Uma camiseta tamanho médio. A gente cortou a grossura do dedo. E em forma de caracol, ó. Então, você tendo agulha número sete e uma camiseta, você faz muito, mas muito artesanato. Dispersa e bastante. Aproveita a dica. No próximo bloco, um incentivo para o consumo de temperos e ervas na alimentação, com uma receita de como fazer o sal temperado. E aí E aí E aí E aí E aí